O que é estrago aí? Opie. Naar oito he, he. Heel, he? Is het twee ellers? Opie pas! Opie pas! Jij gaat erachter prontzen. Eens voor de runs. Eens voor de run van bevrouw, die ligt leuk om ervoor dat zij. O que é isso? Isso é legal. ... ... ... ... ... E aí, Isaac! Vamos lá, de gai, o que está? Veldem, eu... Veldem, eu vou nos ajudar, porque eu não tenho certeza que isso aqui. Vizinho, eu vou nos ajudar. Você já está quase um pequeno, meu irmão, hein? Não, 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 não. Dôôôôôô! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. 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 Obrigada.